Boa noite a todos, para a primeira vez, a Miserieux, obrigado pela convite, pela confiança. O grupo de música brasileira, o trio do Brasil, com a dançadora, vamos tentar vocês viajar. Mais cheia de graça, é ela a menina que vem e passa um doce balanço ao caminho do mar. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá, de pra frente, está me passando pra lá, essa moça. Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal, estou na zona de perigo. Meu Deus, meu amor, não me aboca, com a mão na nuca, dessa garota, da bunda dela curva. E vem gostando, vem, que eu tô gostando, vai. Ela me manda, vem, vem dar o meu também. Vem cantando, vem juntinho pro pai. Vem sanguando de lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, a guitarra não é bom retorno, se tuple. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A guitarra não é bom retorno, se tuple. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá no cacique, zamba, não fique de mala, vem cá Não deixe essa onda quebrar, meu barco já vai navegar Meu barra partida, juro que vou Eita! Chegou na Bahia! Vamo simbora! Toda menina baiana tem um santo, que deuda Toda menina baiana tem um encanto, que deuda Toda menina baiana tem um jeito, que deuda Toda menina baiana tem defeito também, que deuda Toda menina baiana tem um acampamento, que deuda Toda menina baiana tem um acampamento, que deuda De ar até o sol raiar Afondo o cavaquinho, o violão do hípico do tantão Do bandido pandeiro, o som dessa festa Um rei, no meio de uma gente tão modeta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar Do mundo interpera Hoje é dia do mar E com o mar é hoje o dia Da alegria Dia de euforia Do mundo interpera Hoje é dia do mar E veio o meu samba pra mão de santo fechar Quando o mar olha do KF, meu papo Eu levei de Deus Do mundo interpera Do mundo interpera Do mundo interpera Noivamente há dia Do mundo interpera Do mundo interpera Do mundo interpera Do mundo interpera Faça as vozes Do mundo interpera Música Piagem Marral, Piagem Marral, Piagem Marral Essa é uma linda história de amor Que me contaram e que agora eu vou contar Piagem Marral, Piagem Marral Essa é uma linda história de amor Que me contaram e que agora eu vou contar Do amor Bom weekend de avutus Música 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 Música